Foi no baile funk que eu te avistei Tu sarrava de um jeito que me apaixonei Te puxei de canto e comecei a falar Ajoelhou, ajoelhou Vai ter que mamar Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou novinho, vai ter que mamar Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou novinho, vai ter que mamar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que mamar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que mamar E aí mano Rick Tegueira, pra mim tem umas picas, meu nome Foi no baile funk que eu te avistei Tu sarrava de um jeito que me apaixonei Te puxei de canto e comecei a falar Ajoelhou, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou novinho, vai ter que mamar Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou novinho, vai ter, 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 Youtube, Soniaz